E junto com ela, uma receita bem romântica, né? A chefe Luana Rocha, hoje ela não tá sozinha não, viu gente? Hoje ela trouxe o maridão, o Emerson, pra acompanhar ela na cozinha. Aí eu já pergunto pra vocês dois, em casa é sempre assim os dois cozinham juntos? Bom dia, Luana. Bom dia. Em casa é assim, como a gente tem dois meninos e um principalmente que é bebezinho, a gente não tem como tá muito tempo só os dois juntos. Então, a gente cozinha todo mundo junto. Um pega uma coisa, outro pega outro, corre atrás do menino e aquela folinha em casa. Ô coisa boa! E aí, Emerson, eu quero agradecer, viu? O fato de você também vir participar do nosso programa hoje e também mostrar pra quem tá em casa do outro lado da telinha o quanto que essa conexão dos casais, ela é importante. A gente tá se aproximando aí do dia dos namorados, né? Vocês têm quantos anos de casados? A gente tá 18 anos juntos e 11 anos de casado. Olha aí, tá vendo, gente? 18 anos juntos, 11 anos de casado. O amor continua do mesmo jeito, porque amor é amor. Não tem essa história de tempo, né? Algumas pessoas acham assim. Ah, o tempo passa e o amor vai diminuindo. As pessoas tendem a dizer isso, né? E eu acho que é preciso que a gente entenda que o amor, ela é único. O amor é pra vida inteira. E quanto mais os anos passam, mais a gente se apaixona. No dia 13 de junho eu vou fazer 8 anos de casada, 9 anos de namoro. Eu digo sempre com o Arthur. Amor, parece que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais o tempo vai passando, mais a gente se completa. Porque o amor, ele é único, gente, tá? Então, todas as barreiras que muitas vezes a gente coloca na nossa vida são coisas que a gente faz que é pra atrapalhar o casamento, atrapalhar o relacionamento, né? Não é, Merson? Agora me diz, quem gosta mais de cozinhar, você ou ela? Não, ela cozinha mais. Ela mais, né? Porque, até porque, nossos filhos, os dois são homens. E aí a brincadeira da gente é aquela brincadeira mais pesada, né? Aí ela fica na parte da cozinha e eu vou brincar comigo. Vou lá pra fora, colher uma fruta, alguma coisa, brincar com os cachorros. Entendi. E aí a gente vai passando o dia. Aí quando ela chama, já tava tudo no ponto, praticamente. As tarefas são divididas, na verdade. Mas se for necessário você ir pra cozinha, você vai? Vou, com certeza. Segunda-feira é ele que fez o almoço. Olha aí. E é exatamente isso, né? Também é outra coisa que eu queria falar aqui. Todas as vezes que eu vejo alguém falando assim, que cozinha coisa pra mulher, eu fico irritadíssima, gente. Porque é lugar de mulher onde ela quiser. Se fosse o contrário aqui, a Luana trabalhasse em outras coisas e o marido dela precisasse estar na cozinha, ele tinha que estar assim. Não tem essa história de dizer que o homem não pode estar na cozinha, que o homem não pode lavar a louça, que quem tem que fazer isso é a mulher. Esse tempo aí, ó, minha gente, ficou lá no passado. E sabe uma curiosidade? Os meus pais, quando eles casaram, minha mãe não cozinhava nada. Teu pai já cozinhava? Meu pai cozinhava tudo. Ele que ensinou e minha mãe, por curiosidade, também foi aprendendo. Hoje quem cozinha bem é a minha mãe. Olha aí, tá vendo? E é exatamente isso. E hoje a gente vai aprender que quem vai cozinhar pra gente é ele. É ele. Né, Emerson? Vamos fazer com dois. A gente vai fazer aqui uma receita bem saborosa, bem gostosa. Vou colocar a receita aí na tela pra você de casa já copiar os ingredientes, tá? Você vai precisar aí de 200 gramas de camarão, cinco batatas, creme de leite, requeijão, tomate, cebola, pimentão e manteiga, tá? E o Emerson já começou aqui o programa já colocando na panela a manteiga. A cebola e vamos botar aqui um pouquinho de tomate, que é pra poder refogar tudo. O primeiro passo é refogar, né? Isso, isso. Primeiro a gente vai refogar tudo. Essa receita é muito fácil, certo? Ela não é tão difícil que precisa de uma técnica assim pra poder fazer, não. A gente primeiro botou a batata pra cozinhar, porque a batata demora mais um pouco. É, a batata demora mais um pouco. Vocês já trouxeram cozida. Então a gente já trouxe cozida. E aí agora a gente vai só fazer praticamente a parte do recheio da batata, certo? E aí, Luana, aproveita aí e mostra pra gente como é que você fez com a batata. Pronto, a batata a gente cozinhou. Aí a gente cavou ela, fez tipo uma canoinha pra poder deixar preparada. Aí coloca num refratário com um pouquinho de azeite, que é pra na hora que a gente colocar no forno, pra poder derreter o queijo. Aí a gente já colocou um azeitezinho pra não queimar. E o miolo da batata que a gente tirou, a gente amassou, como se faz num purê. Que a gente vai acrescentar esse molho. Esse fogado que a gente vai fazer aqui com camarão, né? Porque de camarão você entende bem, né? Aí esse camarão que a gente tá usando, a gente pode usar um camarão de filé, um maior. Esse eu escolhi, aquele camarãozinho que o pessoal conhece como camarão pra vatapá. Sim. Só que, lembrando, ele já vem salgadinho. A gente tem que tirar um pouquinho de salgar. De salgar, né? A gente bota, lava ele em água corrente, depois bota pra escaldar só um pouquinho e já tira e bota pra escorrer. E aqui é só continuar esperando murchar essas verdurinhas pra poder começar a acrescentar o camarão e as outras coisas. Não tem muito mistério. É, não tem muito mistério. Fazer com amor é o que dá certo, né? Porque às vezes a gente copia uma receita de alguém e a gente não faz com amor. Aí a receita não vai dar certo. Achei interessante que essa semana, uma seguidora minha mandou uma... Eu faço um pudim e aí ela mandou a foto da receita do pudim que ela fez. Gente, eu tomei um susto quando eu vi o pudim. Eu disse, minha nossa, eu não acredito que esse pudim ficou desse jeito. Ela conseguiu fazer uma receita e o pudim ficar todo baixo e queimado. E eu disse, menina, tu seguiu a minha receita direitinha. Ela disse, Carla, eu fiz exatamente como você disse. Eu digo, olha, sabe qual é o problema aí? Você não fez com amor. Alguma coisa tava passando pela sua cabeça na hora. Você tava ligada em outras coisas, não tava ligada na receita. Porque, gente, é impressionante. Faz esse teste aí. Se você tiver, por exemplo, chateada com algum problema. Se você tiver com algum problema dentro do teu coração e você for fazer uma comida, pode ter certeza que a comida não vai ficar boa. É ou não é, Luan? Obrigada com... Se tiver brigada, ó, aí a comida não vai ser boa. Por quê? Porque quando a gente vai pra cozinha, quando a gente vai fazer uma receita, a gente tem que fazer com amor mesmo. Entendeu? Eu tenho que dizer assim, essa receita vai dar certo. E confiar, porque você vai reproduzir uma receita e ela vai dar certo. Por exemplo, você tá vendo essa receita que a gente tá mostrando aqui hoje? Se você for reproduzir essa receita, e você reproduzir a receita com amor, achando e sabendo que ela vai dar certo, ela vai dar certo, gente. Não tem como não dar. Agora a gente vai acrescentar os camarões. Pronto. Já tá no pontinho aqui? Já derretiu bastante o tomate. Agora vamos acrescentar o camarão. É como eu falei, é uma receita bem fácil, que é praticamente misturar os ingredientes. Você vai pegar os ingredientes e ir misturando até ficar no ponto. Luana, como esse camarão, ele já vem salgado, né? Você já passou por aquele processo de salgar. Você coloca, assim, algum temperinho junto, um corante, alguma coisa ou não? Não. Como esse camarão, ele já vem salgado, então ele já tem essa coloração rosadinha. Rosadinha, né? Por isso que ele fica assim. Entendi. Então não precisa, porque tem gente que gosta de colocar, né? É. É assim, questão de tempero é muito de gosto. Pra quem já tem a prática da cozinha, de fazer comidas, é fazer ao seu paladar, né? E da sua família. Por exemplo, na minha casa, eu não gosto muito de pimenta. Então eu já não coloco pimenta. Se a pessoa já se agrada de pimenta, já coloca a pimenta. Então é muito paladar. Eu já não gosto de fazer porque nem todo mundo gosta. Então eu prefiro deixar a pimenta à parte. Quem quiser, coloca o molho de pimenta. É, e o que é básico mesmo quando você vai fazer uma receita é ali o alho, a cebola, o sal. Antigamente a gente usava muitos temperos, né? As comidas eram muito condimentadas, né? Que não faz bem. É, que é com cominho, pimenta, açafrão, açafrão. O próprio colorado, açafrão. Muito condimentado mesmo. E hoje, por exemplo, eu também quando eu vou fazer alguma coisa, eu só uso ali o sal. Eu não gosto também de muito tempero, não. Eu acho que a comida fica muito mais gostosa. Isso. E assim, esse camarão, como ele... Você vai desagar, mas ele não vai sair o sal completamente. Sim. Então você tem que ir fazendo aos poucos na receita, ir provando, pra poder ver se o sal tá no ponto, pra você não salgar. Então até o momento você viu que a gente não botou sal. É, tô vendo. É, tem que esperar. Aí a gente agora vai acrescentar o creme de leite. Com licença aqui. Olha aí, tá vendo como é marido e mulher na cozinha? Assim. Com creme de leite e o requeijão. E a gente vai misturar até ficar um cremezinho e depois a gente acrescentar as batatas. Eita, delícia. Eu gosto muito de fazer temperar as minhas comidas só com temperos mesmo, esses que a gente compra na feira, os naturais. Sim, porque eu não gosto muito de usar condimento, acho que não faz muito bem pra saúde. É, eu também não gosto de usar muito condimento, não, acho que realmente quanto mais simples, o menos é mais, né? Mais, isso. E aí realmente faz a diferença no sabor final do... Brilhante, tá? Já aproveita e dá uma passadinha lá. O que que você fez aí agora? Bom, é, como eu tinha falado, a gente só colocou todos os ingredientes, sabe? Botou o creme de leite, o requeijão, o camarão, refogou os temperos. Agora nós vamos acrescentar a batata que foi tirada do miolo... Do miolo da... Das outras batatas lá, sabe? Porque a gente não vai desperdiçar, né? Sim. E aí é só colocar agora dentro e depois mexer até a batata, ela praticamente, ela dissolve no molho. Sim. Então ela não vai ficar até os pedaços. Aí no caso a gente vai mexer aqui até ela dissolver. Olha, ele já aprendeu inclusive a mexer no fogão, tá gente? Quero dizer pra vocês aqui que ele já pegou o ritmo da cozinha do Revista Meio Norte. Eu praticamente ainda não consegui mexer nesse fogão direto e ele já conseguiu... Você sabe, Mariana, mexer nesse fogão? Eu não sei, gente. Por isso que eu ainda não me atrevi a vir fazer uma receita aqui pra vocês, tá? Mas ele já chegou aqui, já dominou a cozinha, já foi mexendo... Não foi, Luana? Ele tá super... A Luana vem sempre aqui no nosso Revista Meio Norte. Ele é a primeira vez. Sim. Ó, a primeira vez que ele tá vindo, mas Luana, ele tá dando show. Né? Quando eu não puder vir, ele vem. Quando você não puder vir, quem vem é ele, meu bem, viu? Ele vem aqui arrebentar mesmo e arrasar, porque ele se garante, viu? Quando a gente casou, os nossos horários de trabalho eram diferentes. Eu trabalhava durante o dia e ele já pegava do finalzinho da tarde pra nós. Pra noite. Então, quem fazia o almoço era ele. Como ele não sabia cozinhar, aprendeu a olhar na internet. Mas aprendeu? Aprendeu e fazia cozinhar com o meio. Quando eu chegava meio dia pra almoçar, já tava tudo pronto. Gente, já são o quê? Dezoito anos juntos, né? Nossa, é muito tempo, uma vida, né? É, a gente se conheceu na escola e a gente tá lá desde então, juntos. Estudaram juntos? É, a gente se conheceu no último ano da escola, no terceiro ano. Olha que legal, gente. E a curiosidade é que ele foi o meu primeiro namorado. Nossa, foi o meu namorado. É, a gente na volta da escola. Essa foto aí, na escola. Nossa, uma vida mesmo, né? Uma vida inteira. A gente vê, assim, passa um filme na cabeça de vocês, né? Passa, sim. Porque são muitos anos juntos, são muitas histórias, batalhas, conquistas. Aprendizados. Aprendizados também. A gente sabe que a vida é tão difícil, né? É. Se a gente passa por tanta coisa. E a gente tem uma parceria muito legal, porque assim, quando tem aqueles momentos que a gente não tá tão bem, não tá tão alegre, aí o outro vem e levanta a gente pra não deixar a gente cair. É verdade. O companheirismo, ele é fundamental e ele é muito importante. E a compreensão também, né? Inclusive de entender, né, Emerson, que nós mulheres temos aqueles momentos realmente que a gente acaba ficando muito mais estressada e tem aqueles dias da menstruação, que a gente sabe que a gente fica muito mais sensível. Então, assim, um companheirismo, ele é exatamente isso. É entender esses momentos da mesma forma que nós mulheres entendemos eles, né? Então, assim, esse companheirismo, ele deve ser prioridade na vida de um relacionamento a dois, pra que esse casamento, pra que esse relacionamento, ele possa se perpetuar. A gente fala da importância das famílias, o quanto que é importante o lar, as famílias, né, estarem unidos, os filhos crescem dentro do ambiente mesmo de amor, de fraternidade. Eles vão reproduzir isso quando crescerem, né? Porque a criança que vive num ambiente onde, por exemplo, ela vê brigas, confusões, muitos casos, inclusive, de vítimas de violência, os homens, eles reproduzem. Por quê? Porque eles viram o pai ali fazendo com a mãe. Então, pra eles, eles naturalizam como se fosse normal agredir uma mulher. Então, quando eles crescem, eles vão agredir a mulher que eles vão se relacionar. Por quê? Porque eles viveram naquele ambiente ali achando que é normal, entendeu? E a gente precisa desconstruir isso da mesma forma que a gente precisa desconstruir o machismo, né, o sexismo, o racismo, né? Então, a gente precisa realmente entender que dentro da nossa família, a gente tem que educar os nossos filhos pra serem cidadões do bem, né? A gente passa por dificuldades, passa. Ah, Carla, é muito fácil você falar isso quando, na verdade, a vida pra você é isso. Porque a gente também tem essa mania de achar sempre que a vida do outro é melhor do que a nossa. Sim. Né? E o que a gente faz pra mudar a nossa vida? O que a gente faz pra nossa vida ser melhor? Né? O que a gente tá fazendo pra aquilo? Então, muito melhor do que você se preocupar com a vida do outro, é melhor você se preocupar com a sua e se espelhar naquela outra pessoa e dizer, poxa, aquela pessoa serve de modelo pra mim, eu, né, eu admiro. É muito melhor você ter admiração por outra pessoa, se espelhar nela e tentar também fazer a sua vida ser diferente do que você ficar se preocupando o tempo todo com a vida dela e deixando de fazer o seu. Porque, gente, tem uma coisa que passa rápido o tempo e ele não volta. Né? O tempo passa. A gente vai pro intervalo e volta já. Ai, que delícia! Volta com a nossa revista Meio Norte, gente. O cheirinho aqui tá por ti, mano. Ai, que delícia! Quem é essa? Eu acho que tem gente lá em cima que não vai querer comer essa delícia. Portanto, eu acho que essas delícias aqui, viu, Aline, Tuani, quem tá em cima? A Luana tá aí? Ah, a Luana tá aí. Rejane, será que vão querer comer essas delícias? Porque a Mariana tá na produção aqui hoje comigo e ela já disse que vai comer tudo. Então, não sei se vai sobrar pra você, não. Brincadeira, a gente tem uma confusão aqui nesse revista Meio Norte. Se não sobrar pra ele... Se não sobrar, não, né, gente? Vamos tirar essa palavra do sobra. Se não vem pra todo mundo. Porque sobra também é uma palavra que a gente tem que descartar, né? Gordo de sobras. Vai dar pra todo mundo aqui, porque a gente divide o pão entre todo mundo. Não tem essa aqui de dizer que ninguém é melhor que ninguém, não. Que delícia! Aqui todo mundo ganha, todo mundo participa, porque é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que repartir o pão em partes iguais, porque somos todos iguais, né? E quando a gente tem essa percepção da vida, a vida da gente passa a ser diferente mesmo. Ficou pronto, tá? Uma delícia. E agora você vai fazer o recheio. O molho ficou pronto, fica a ser meio cremoso, né? Não é pra ficar muito líquido e nem muito duro. Fica um cremezinho de camarão, basicamente. Aí você vai só rechear as batatas agora com creme. Antes coloca um pouquinho de azeite na batata, né? A pessoa pode botar queijo se quiser, botar azeite, orégano. Tem gente que gosta de botar orégano. Eu gosto de orégano. Então, depois, você é só ir rechendo. Ir preenchendo, né? Ai, gente, que delícia. Inclusive, essa receita é maravilhosa aí pro dia dos namorados, né? O que você vai fazer no dia dos namorados? Você vai fazer um jantar em casa? Você vai organizar alguma surpresa? Esse prato, ele é bom porque ele é prático, rápido, né? Não precisa você também encher o bucho demais, porque não dá certo, né? E depois... E barato. Você não gasta muito. É, mas você enche o bucho de comida e depois nem dá certo, né? Não funciona. Vai dormir. Vai um pro lado e vai o outro com o outro. Aí a noite dos namorados vai se embora. Fica perdido. Aí não dá certo, né, gente? Você tem que pensar até nisso, viu? Tem que pensar, é. Tem que pensar. Tem que pensar em toda a composição. Tem que pensar em toda a logística dessa noite pra você não fazer o seguinte, não deixar a peteca cair. Porque também tem o seguinte, às vezes tem gente que estapola na bebida, aí faz é dormir, aí tem que ser tudo, ó. Tudo muito bem programado. Tudo na medida certa. Arrumbar alguém pra ficar com os filhos. Não é não? É. Depor, depor, não é não? Tá, e uma coisa legal também é que os maridos façam alguma coisa pra suas esposas, porque esses dias mesmo eu tava falando pro meu filho que eu vi, o maiorzinho, mas vocês não são mais namorados, não? Nós somos eternamente namorados. Eternamente namorados, exatamente. Não é porque casou que tem que deixar de comemorar. É verdade. Bom, aí... Ele derrete, né? Ele derrete. Mas você pode botar o coalho também, fica a sua escolha. Às vezes a pessoa não gosta. Pode ser o parmesão também, enralado. Você pode botar aquele parmesão enralado. Daqui ele vai pro forno. Isso. Aí depois a gente monta. Isso, depois que assar, a gente vai deixar o queijo derreter e depois a gente monta o prato. Tá, então vai pro forno. Agora daqui a pouco eu volto aqui na nossa cozinha. Mas olha, Silvia Ré já tá aqui comigo já já. Ela vai trazer várias dicas.